Aí minha irmã também fazia um curso, mas nunca aprendeu a desenhar. Esse é um desenho que eu fiz aqui, ó. O que você quer dizer com isso? Nada. E 15 e 20... Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu tô fazendo mais um vídeo aqui no canal, eu tô dando essa maquia, não sei por quê. Meu irmão tá aqui do lado de mim. Hello! É, hello, né? Então, hoje eu vou fazer... Deixa eu ver quantos fatos sobre mim, né? Porque minha irmã fez e eu não fiz ainda. Mas eu vou fazer 30 fatos sobre mim, porque 50 é muito e 15 e 20... 15 é muito pouco. Então eu tô fazendo aqui os 30 fatos sobre mim e então a gente vai pro número 1. Mas antes, vocês vão se inscrever no canal, vocês deixem o seu like pra nos ajudar bastante, compartilhem o vídeo com seus amigos e ativam o sininho pra não perder nenhum vídeo. Então, bora lá! Quem sabe, meu nome é Skart. Eu me chamo Miss Skart e tenho 15 anos. Meu aniversário é o dia 21 de setembro. Eu nasci em 2004, mas eu tenho 15 anos, né, claro. Mas o meu aniversário é dia 21 de setembro. E é muito legal porque eu começo no dia de escola, sério? Eu começo depois de 21 dias de escola e eu falo... Sério? Porque em todo lugar, contei o nome. Pra quem não sabe, foi minha mãe que escolheu. Mas ela pegou... Foi bem... É num filme que se chama Skart Ohara, que o vento levou. E também meu nome, ele é... O meu nome é Skart Ohara. Por isso que o nome tem de um filme. E foi minha mãe que escolheu. Na hora ela não sabia o nome, seria outra coisa. Eu não sei qual o nome, mas ela colocou Skart Ohara. Eu tô com um filme que ela bem, porque ela gostou muito. Eu amo desenhar, sério. Eu vou mostrar um desenho aqui, só que às vezes não tem fim. Eu desenho e faço. Eu fazia uma vez um... Tipo, um curso, mas... E minha irmã também fazia um curso, mas nunca aprendeu desenhar. Esse é um desenho que eu fiz, mas... O que você tá dizendo isso? Nada. Esse é um desenho que eu fiz. Só que eu ainda não terminei, gente. E eu pensei que eu sou terminada. Os meus animais preferidos são o cachorro e o gato. Sabe por quê? Porque são muito fofos. Muito fofo de animais, eu quero ser veterinária quando eu crescer. Quando... Você vê, tipo, passar na faculdade. Não espirra. Então eu quero ser veterinária quando eu crescer. E quero cuidar de muitos animais. Isso eu tenho certeza. Mas o problema é que vocês não sabem, na verdade, meus pais aqui em casa, em qualquer lugar, me chamam desde pequena de presentinho e docinho de coco. Principalmente minha mãe. Eu gosto de fazer carinhas, né, Elinda? Eles são muito fofos. Eu chamo minha mãe de papoquinha. Eu moro aqui na Bélgica. Vocês sabem disso. Porque tem vários vídeos aqui no canal que falam que eu moro na Bélgica. E porque... É um contato bem interessante, né? Eu moro aqui na Bélgica com meus dois irmãos. Eu moro com a minha mãe e meu pai. Patrícia Nylander. Eu vou explicar toda vez que meu pai é chamado... Tipo, chama Nylander? Fala Nylander. Isso é estranho. Mas é o Niederlander. Que é um nylandês. Mas eu moro aqui na Bélgica com a minha família. Que tem várias pessoas aqui da minha família que moram também aqui. E a gente foi os primeiros a vir aqui. Meus pais, né? Sabe também, né? Que eu falei da Bélgica. Eu nasci aqui na Bélgica. E quando eu tinha... Deixa eu ler aqui porque eu não... É tipo um... E quando eu tinha 7, 8 anos eu fui pra Brasil com meus pais e com meus irmãos. E no final, na verdade, né? Deu muito estranho. Deu muito... Mas foi legal viver lá. Mas quando eu tive 12... E lá eu tô dançando. Mas quando eu tive 12 e 13 anos... Olha. 12 e 13 anos eu voltei pra Brasil. Minha fruta preferida é jabuticaba. Porque eu... Na verdade, antes eu não sabia o que era jabuticaba, né? No Brasil. Mas... Quando a gente foi morar na minha última casa lá no Brasil. Lá tinha um pé de jabuticaba que eu nem sabia o que era. Eu falei... Papai, o que é isso? Ele falou que é pé de jabuticaba. Eu comi uma vez e eu gostei. Aí depois disso eu não parei não. E também... É... A maioria sabe, mas... Pra quem não sabe, eu tenho dois irmãos. Uma irmã chamada Lara. Que ela tá bem aqui do meu lado, né? Hehehe. Hehehe. E um irmão chamado Lucas. É... Minha irmã tem 12 anos, né? É... 12 anos... Não, 21. É, 21. 12 anos, né? E meu irmão, 11. Né, Lara? É, eu não sei. Porque ela não tá ouvindo até como... Quando eu comecei o YouTube... E... O YouTube. Eu não tinha vergonha de aparecer nas câmeras das coisas. Eu não tinha vergonha pra falar. Eu... Eu acho. Mas... Eu tinha medo de uma coisa. Que no primeiro vídeo era um de um jogo. De falar que não. Eu... Eu não conseguia articular. Como o meu português é muito ruim. Eu comecei a articular desse jeito. Gente! Isso é assim. E não é aquilo. Entendeu? Eu ia falar aquilo. 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 Fazer uma coisa assim. Mas eu não sei muito a articular bem. Mas minha mãe acha bom. Ela acha fofo. Mas, então... Eu não tinha vergonha do público também. Mas eu sou tímida. Perto deles. No começo. Mas aí eu começo a desenvolver. E eu... Para a vergonha. Para toda a timidez. E começo a falar com todo mundo. Vamos na escola. É... Foi a mesma coisa. Eu não tinha vergonha. Mas eu era... Como todo mundo quase sabe. No último vídeo eu falei que... Ou porque eu sou vedrosa. Não sei. Porque eu tenho medo. Não sei. Mas eu falei que eu tinha medo. De formiga. É... Eu tenho medo de formiga. Porque no Brasil... É porque lá no Brasil tem muito. Aqui não tem muito. Mas mesmo assim. Se eu tivesse na floresta. Eu ia morrer de... De formiga. Mas eu tenho muito medo de formiga. É o único iniciado que eu tenho mesmo. Eu faço o teclado. É. Não dá para me mostrar. Mas ele está bem aqui. Eu comprei outro. É... E eu tenho outro aqui. Eu estou... Outro ali, ó. Aquele ali. Ele... Ele... Eu tenho mais de 15 anos. Sério. Mais de 15 anos, gente. Mas eu faço o teclado desde... Quando eu comecei com 6 anos. É... Eu comecei a ir de volta quando eu tinha... 11 anos. Eu acho que eu tinha 11 anos. Eu acho. Comecei de volta e até hoje eu faço. É... Eu acho que faz algum tempo. Por isso que eu tenho medo, gente. Por isso que eu tenho medo, gente. Eu tenho medo de elevador. Eu nunca tive um traumatismo de elevador, mas... Mas eu tenho medo porque toda vez que eu... Eu vi uma burra na TV. Mas depois que eu... Eu ainda estava na Bélgica. Então eu tinha menos de 6 anos. E eu fui no elevador do médico. Eu falava... É muito abafado. Vai. Eu não quero entrar nesse negócio, não. É muito abafado. É verdade isso. E eu tenho muito medo de entrar nesses elevadores e não sair nunca. Entendeu, gente? Eu falo, gente. Eu amo matemática. Então, eu falo que eu sou meio estranha. Porque eu sou meio assim... Gente, eu já tive, na verdade... Não um, mas dois cachorros. O primeiro foi... Ele chamava-me Lu. Mas o último cachorro também chamava-me Lu. Porque era em... Em... Porra. Era em... Não sei. Por que eu não sei. Em pensamentos. Em pensamentos sobre o cachorro. Porque ele morreu... Em pensamentos sobre o cachorro. Ai, eu entendi o que você tá dizendo. Entendeu? Mas aí eu pensei... Enhorra. Tipo, isso. Mas eu pensei no meu cachorro. O meu primeiro cachorro. Mas eu tive mais que muitos cachorros. Gente, minha cor preferida é azul. É... Tipo, mesmo as coisas que eu escrevo é azul. Vou mostrar pra mim uma coisa aqui, ó. Azul, 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 azul. Só pra não mostrar minha libra, porque ela tá muito feia. E eu... Eu amo muito azul. Eu tenho roupas de azul. Eu tenho várias coisinhas azul. Até minha mochila é com florzinha azul. Se eu tiver um poder, eu queria ter o poder da vida, né? Pra ajudar as pessoas com... Com poucas... Com muitas dificuldades de vida. Pra ajudar eles na saúde, nas coisas. E pra mim também, pra minha família. E várias coisas também. Então, sendo crente, eu amo ouvir música gospel, gente. É muito bom. Eu amo... Eu amo... Eu vejo da Bruna Carla. Eu vejo da... Espera aí. Da Gabriela Gomes. Da Gabriela Rocha. É, tem duas Gabriela. Mas também... Da Debra Cavalcante. Também a música dela é muito legal. Mas todas elas são muito legais. Eu amo muito. Vocês sabem que eu sou muito brincalhona, né, gente? Eu sou muito brincalhona. Mas... Eu... Queria. Sério, gente. Eu queria ser criança pra sempre, sabe? Não envelhecer nunca. Eu não queria ter 60 anos. Nem 15 anos eu queria. Eu queria ter, pelo menos... Sabe? Ser criança pra sempre. Só sei disso. Queria ser... Queria brincar pra sempre. Ser... Criança. Não quero ser adulto. Não quero pagar nenhuma conta também. Mas eu preciso crescer às vezes, né? Gente, meu youtuber... Minha youtuber preferida é a Luluca. E Luluca Game é tudo a mesma coisa que é a Luluca. É a Luluca, é a Luluca. Eu amo os vídeos dela. Eu vejo desde 2015, eu acho. Eu vejo desde 2015 os vídeos delas. E eu amo muito os vídeos dela. É muito legal todos os vídeos dela. Principalmente de slime. Que eu amo slime. Eu amo todos os slime que ela faz. É muito legal. Gente, esse foi... Ai, bati a mão. Esse foi o vídeo de hoje, gente. 30 fatos sobre mim. Eu fiz esse vídeo pra... Eu já... Eu fiz todos os vídeos adiantados na sexta... No sábado. Aí eu vou fazer... Eu vou mandar todos os vídeos, gente. E... É... Porque ficou sem vídeos na outra semana. Né? Porque eu fui ontem. Deixando o vídeo por aqui. Espero que tenham gostado. Se vocês querem mais fatos sobre a gente. É só deixar o like. E compartilhar o vídeo com seus amigos. E deixar o... Se inscrever aqui. E ativar o sininho. Pra receber todas as notificações. E outra coisa, gente. Também. Pera aí. Deixa eu pensar. E... Se vocês gostam de vídeo como esse. Com todos os vídeos do nosso canal. É só ver lá nos canais. E deixar o like também lá. Pra vocês que... Pra a gente ter mais vídeos como aqueles. Pra... Não sei. Se vocês querem. É só deixar o like. Gente. A gente sabe. Se vocês querem. A gente faz mais. E tem a série que pode aparecer. Essas coisas. E gente. Eu vou... Eu vou deixar o vídeo por aqui. Eu vou tentar aparecer mais vezes. Porque também tem a escola. Né? Então vou deixar o vídeo por aqui. E... Tchau!